Música Aqui começam as novas expedições de sabor do momento temperado. Nosso destino, a Itália e a França, onde vamos conhecer e participar do momento crucial da vinificação, as colheitas. Vamos iniciar em Paris, a capital mais visitada do planeta, e daí partir para o centro da França, as cidades de Saint-Cyr e Puy, onde as uvas Sauvignon Blanc e a Pinot Noir estão no auge da maturação. Depois, o nosso destino será a antiga capital dos gauleses, Lyon, de onde partiremos para a região de Côte-du-Rhône, onde o próprio rio Rodano serpenteia, criando terroares excepcionais. Depois, vamos participar das colheitas numa das regiões mais belas e mais românticas no sul da França, a Provença, onde vamos conhecer como é o método de vinificação dessa região, como também a produção dos queijos, dos embutidos e de vários temperos que fazem parte de toda a nossa cultura culinária. E como estamos no sul da França, vamos conhecer as bordas do Mar Mediterrâneo, que depois é caminho para uma outra região, um outro país, a Itália, a Ligúria, onde vamos conhecer Tincuiterre, cinco cidades encravadas em promontórios, com tipos de uvas muito pouco conhecidas ainda no nosso Brasil. Por isso, convido você a participar das novas expedições de sabor do Momento Temperado. Informação, cultura, sempre na dose certa.